Olá pessoal, me chamo Martomelo, moro em Barueri, São Paulo, sou desenvolvedor, empreendedor, possuo uma agência de marketing digital e desenvolvimento web, a New Brasil. Bom, estou aqui para registrar a minha satisfação com o Thiago Tesma e o curso Conversão Extrema. Aplicamos as técnicas na New Brasil, fizemos uma segmentação de território no nosso público-alvo, em cima do nosso avatar. Com isso, reduzimos em 40% o investimento no AdWords. Agradeço muito ao Thiago, agradeço a toda a sua equipe pelo suporte que me dão até hoje. Obrigado, Thiago. Obrigado.